A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial entrou em contato com dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol para discutir medidas de prevenção ao racismo, que vem se repetindo nos campos de futebol no Brasil. Na última quinta-feira, o goleiro Mário Lúcio Aranha dos Santos, em disputa pela Copa do Brasil contra o Grêmio, foi chamado de macaco por parte da torcida do time de Porto Alegre. Segundo a ministra da CEPIR, Luísa Bairros, tanto árbitros quanto jogadores, torcida e instituições ligadas ao futebol devem acionar mecanismos de reação dentro do campo no momento em que ocorre o ato de violência racial, que reprimam e punam esse tipo de atitude.